E aí, tudo bem? Aqui é Samuel. Alguns dias eu fiz aqui alguns vídeos explicando aqui sobre o que funciona a questão do M3U. No caso foram três vídeos aqui, e em cada um dos vídeos aqui expliquei com detalhe como que você faz para criar uma lista M3U, para poder transformar essa lista M3U em um website, poder utilizar isso aí com qualquer sistema que aceita lista M3U, M3U8. E hoje também aqui eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar esse tipo de sistema para ensino à distância, ok? Se você é professor, se você vende cursos, se você precisa colocar algum treinamento para os seus funcionários, e você não quer investir em um sistema mais robusto, a gente vai conseguir fazer e instalar isso aqui utilizando apenas uma conta do Google Drive, sendo que você pode utilizar inclusive links que são compartilhados com você, ok? Você tem como personalizar e tem uma série de coisas. Por exemplo, aqui, isso aqui já é um index do meu Google Drive, por esse Google Drive eu consigo alterar tudo, eu consigo alterar as cores, trocar logo, trocar, personalizar tudo aqui. No caso aqui, eu estou com dois drives compartilhados. Foram colocados um aqui, que seria o SAMUCA Tutorial, que ele vai ter aqui apenas vídeos, tá? Eu já mostrei nos outros vídeos aqui como que a gente faz para poder configurar, para ficar basicamente dessa forma, tá? Esse index aqui, ele vem com algumas opções legais, que tipo assim, quando eu clico aqui, ele já vai me dar o player, tá? E de repente, se o tipo de arquivo não é suportado, ele me dá também essa opção aqui, ó. Ele me dá o link para um player externo, como por exemplo aqui, o VLC Mobile, o VLC Desktop, o MX Player, o MX Player Pro, entre outros. Então, isso aqui já é de grande validade, né? É muito importante aí, porque você já consegue colocar. Então, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui para ficar mais tranquilo. Bom, no caso, no caso a gente tem várias formas de estar trabalhando com esse index, tá? Eu estou utilizando aqui o Worker's Multiple Drivers, que me permite ter vários drives compartilhados aqui, ok? Bom, então, como que eu posso alterar? Se eu pegar aqui, vou deixar esses links todos na descrição, tá? Nesse link aqui, a página está em inglês, se você optar por traduzir pelo Google Tradutor, também vai ser possível conseguir fazer. Por exemplo, aqui ele já vem explicando detalhadamente o que você pode alterar, como que você altera tudo, tá? As formas que você pode colocar aqui, por exemplo, eu optei aqui por trabalhar com uma conta de serviço, tá? Nos vídeos anteriores aí, você tem a explicação detalhada sobre como você cria a conta de serviço. O objetivo de utilizar a conta de serviço é que com ela você consegue sair um pouco dessa limitação aí de 2 teras de download, 750 GB de upload que o Google tem, ok? Bom, aqui você pode alterar o nome e a questão dos drives, tá? No caso aqui, eu estou trabalhando apenas com dois drives. Você pode observar que aqui ele já te explica para você claramente qual que é a parte do drive, que é essa parte que vem depois de folder, ok? Então, foi exatamente isso que foi feito aqui, ó. Coloquei o curso de inglês e o SAMUCA Tutoriais, ok? Aqui você tem essa opção que você pode colocar como um true ou false. Ela te permite, ela é interessante assim, se você não quer que a pessoa utilize o seu link no serviço externo, ok? Uma desvantagem que quando você faz isso, você também não consegue fazer uma lista M3 ou M8 com ele. Esse sistema aqui, ele vai te oferecer três opções para você trabalhar aí com a proteção dos arquivos. Uma delas seria você utilizar o usuário e senha. Essa é a mais simples de todas. Uma dificuldade que ela te dá aqui apenas é que se você tiver vários drives compartilhados, você tem que criar o usuário e senha para cada um desses drives. Também ela tem a vantagem que você pode liberar algum drive para o usuário e, supondo que você tenha conteúdo em cinco, seis, oito drives, você pode liberar o conteúdo para apenas um dos usuários. Olha só como que é bem simples para colocar o usuário e senha. Você simplesmente tira essas duas barras aqui e aqui você coloca o usuário e senha. E aqui você pode fazer a mesma forma. Se você tiver aqui sem usuários, tudo que você precisa fazer é exatamente isso aqui que a gente está fazendo. Então, você vai colocar o usuário e a senha e vai colocar uma vírgula e coloca de novo. Por exemplo, está aqui. Ele tem que estar da forma que está aqui. O usuário e a senha vai estar entre chaves. Então, eu coloco uma vírgula e coloco novamente. Coloco outra vírgula. Assim, eu posso colocar quantos usuários eu quiser. Essa é uma das opções que eu tenho aqui para estar protegendo o conteúdo. Como eu disse, a vantagem dessa aqui é que ela é bem mais simples de fazer. Porém, se eu tiver muitos drives, eu tenho que repetir isso em todos os drives. Ok? Eu tenho uma opção aqui, mais profissional, que seria utilizando aqui o OutZero. Qual que é a vantagem do OutZero? O OutZero... Deixa eu puxar ele aqui. Aqui, pelo OutZero, eu tenho como criar os usuários. Eu chego aqui, eu crio o usuário aqui por e-mail, tá? Faço o convite e esse usuário vai ter acesso aqui ao meu conteúdo. Então, a vantagem quando você utiliza aqui o OutZero, é que ele fica um sistema mais profissional. Entendeu? Vou mostrar aqui como funciona aqui. Fiz um logout aqui. Quando eu utilizo aqui o OutZero, o login vai ser feito com o e-mail com o usuário que eu criei lá na página do OutZero. Também, a pessoa pode também utilizar aqui a opção aqui de login com o Google. Então, essa é uma das formas de usuário sem, ok? Essa é o OutZero. Se eu não quiser utilizar o OutZero, eu posso vir aqui, ó. Vou dar para false. Eu posso trabalhar apenas com usuário e senha, como eu fiz anteriormente ali. Então, vou dar para false aqui de novo. Nesse caso, agora ele vai pedir o usuário e senha que eu criei lá. Então, essa é a segunda forma que eu tenho de proteger a página. Porém, eu ainda tenho uma terceira forma, tá? Que seria essa aqui, ó. Deixa eu mostrar como que ela funciona. Essa aqui, ó. Eu vou abrir um arquivo txt. Vou abrir um arquivo qualquer aqui. Tipo, eu abro um arquivo aqui. Digito a minha senha. Essa vai ser a minha senha. Eu guardo ela. E na hora de salvar, eu vou como salvar como. E eu salvo ela com esse nome aqui, ó. Ponto. Password. E agora eu tenho que pegar esse arquivo que eu salvei e enviar ele para dentro de cada pasta do Google Drive, tá? Só lembrando que, se eu tiver pastas e subpastas, ela vai proteger apenas a pasta de cima, tá? A subpasta, ela não vai proteger. Então, nesse caso aí, você teria que enviar para dentro de cada pasta que tivesse. Se tiver 100 pastas, tem que enviar para dentro de 100 pastas. Eu, particularmente, assim, aconselho. Se for, se você tiver poucos drives, essa opção aqui, ela é bem prática de criar os usuários. Se você quer uma coisa mais profissional, se você quer acesso a saber quantas vezes o seu usuário logou e tudo, porque aí, pelo altzeiro aqui, ó, você sabe, você tem maior controle sobre os seus usuários. Você sabe quantas vezes ele fez login, se ele já logou, se ele está utilizando, se ele não está utilizando a sua conta. Então, aí, nesse caso aí, eu utilizaria ele, tá vendo? No caso aqui, ele já te dá essa opção. Se você não quer mais... Se você pode bloquear o usuário, você tem algumas opções que você pode fazer com esse usuário aqui. Fica uma coisa mais profissional. A desvantagem aqui é que, se for grátis, ele não vai permitir uma quantidade muito grande de logins, tá? É aconselhar você pedir o seu cliente para ele logar e só deslogar mesmo, se não tiver outra opção, porque senão você pode correr o risco de, em dado momento, começar a ter logins logados, porque o Cloudflare, ele limita. Isso não é uma quantidade muito grande, tá? E, então, nesse caso aí, fica mais complicado. Então, gente, é isso aí, tá? Mostrei aqui como que você pode ter aí seu curso online, de diversas formas, conseguindo ver arquivos PDF, arquivos TXP, tudo de uma forma, assim, bem tranquila, assistindo seus vídeos, assistindo os vídeos em play externo. Esse sistema aqui, ele funciona perfeitamente em celular, tá? Ele é todo adaptado para celular, tá? E você não vai depender de um servidor, ok? E, se você tiver dificuldade em estar montando ele, aqui, ó, ele traz todos os detalhes. Se você não tem intimidade com o inglês, você pode utilizar o Google Tradutor, vai ficar razoavelmente bem. Eu não aconselho, não, mas, em último caso, né, você vai conseguir, pelo menos, entender o que está acontecendo aqui, ó. Vai ter condições de verificar, tá? Todos os detalhes aqui, como que faz para poder configurar o World Zero, se você quiser, personalizar a marca, se você quiser utilizar mais de um, uma conta do Worker's para balancear, tudo isso já tem aqui, tá? E, se você tiver dificuldade em preferir também, eu faço ele para você, eu te entrego prontinho por R$200,00, ok? Se você precisar também de espaço, optar, ao invés de utilizar várias contas grátis, utilizar o conteúdo compartilhado, quiser ter todo o conteúdo direto da sua conta, eu também tenho drives compartilhados de, de dois, a partir, entre 2 a 15 teras, tá? A partir de R$60,00. Dois teras custa R$60,00 anual, tá? Então, é bastante espaço por um valor muito pequeno, ok? Então, se estiver te ajudado de alguma forma aí, tá? Eu peço que você curta, compartilha, e qualquer dúvida aí, eu estou à disposição. Lembrando que eu não esclareço dúvidas pelo Telegram ou WhatsApp, tá? No caso, o Telegram ou WhatsApp, apenas realmente, se você quiser, que eu configure o sistema pra você, ok? Então, muito obrigado.